Eu me chamo Nisa de Castro Tanque. Eu tenho duas ascendências no meu nome. O nome, propriamente dito, eu não sei quem tirou esse nome, porque a gente conhece Neuza, Neuza, mas sequinho, Nisa, são raras. Meu pai, Arthur Jorge Tanque, veio de descendência alemã. E minha mãe, Nicolina de Castro, vem do lado espanhol. Eu tenho essa maravilhosa mistura no meu sangue, alemão e espanhol. Um equilibra o outro. Bem, minha infância, passei até os meus cinco anos de idade, passei em Limeira, a minha cidade natal. Cidadinha sossegada, tranquila, uma família organizada. Morávamos em frente à casa de minha avó paterna. E a minha infância foi uma infância cheia de festa, cheia de alegria. E só mesmo uma irmã que tem uma diferença de cinco anos e pouco mais velha que eu. E de temperamento totalmente diferente do meu. Tudo que eu herdei do lado espanhol, ela herdou do lado alemão. Então, na minha família, existe a espanhola e existe a calma alemã. Foi uma infância muito, muito feliz. Eu tive como toda criança, todas as doenças que se pode imaginar, sarampo, catapora, tosse comprida. Tudo que minha irmã trazia da escola, porque há cinco anos mais que eu, ela ia para a escola, pegava essas coisas todas e trazia. Então, eu fui assim, imunizada logo cedo de toda essa coisa. Mais ou menos, ali pelos meus, o que eu teria, uns cinco, cinco anos, por aí, papai já se tornara funcionário público do Estado. e foi designado para ir trabalhar em Itatiba. Que cidadinha linda, que belezinha de cidade. Limpa, perfumada, nós morávamos ao lado de uma igreja, da Igreja Matriz. Era uma beleza, a calma e a beleza de Itatiba. Papai parou muito pouco tempo em Itatiba. de Itatiba, o governo do Estado precisava de alguém para tomar, para ser o chefe de uma coletoria em Potirendaba. Eu me lembro que precisaram achar um mapa para saber onde é que estava Potirendaba. Papai achou, falou para a mamãe, olha, é longe, eu vou tomar posse, e depois você vai com as meninas. Tudo bem. Assim aconteceu. Nós esperamos o papai dar o sinal que ele tinha arrumado a casa, já tinha arrumado a coletoria onde ele ia trabalhar, que era, a casa era a continuidade do salão da coletoria. E nós fomos para Potirendaba. A cidade, sim, era muito acolhedora, a cidade de Potirendaba, mas era totalmente diferente da Itatiba que nós deixamos. Potirendaba, terra vermelha, não era, não tinha calçamento em frente à coletoria. Ali passava de tudo que se possa imaginar. As coisas, a mamãe fez amizade com as pessoas mais no sítio, eles traziam leite para ela num latão comprido, traziam queijo, de repente a gente encontrava frango. Era uma beleza. Ficamos em Potirendaba. Eu, desde pequena, porque eu cheguei para Potirendaba, eu tinha cinco anos e meio, seis anos, o máximo. Não posso dizer como é que foi a história, eu só sei que o padre da igreja, deve ser isso, fez uma espécie de uma enquete, porque eu já frequentava um grupo escolar. acho que naquele tempo podia, com seis anos e meio, acho que podia. Eu frequentava um grupo escolar, fazia o primeiro ano do grupo escolar. E o padre, no mínimo, fez uma enquete, porque ele ia fazer uma grande festa para Nossa Senhora, uma coroação de Nossa Senhora, na frente da igreja. E ele estava precisando de uma criança que quisesse cantar durante essa coroação. Aí, praticamente, começa a história do meu canto. Mamãe me fez uma roupa muito bonita, porque eu ia me apresentar em público, no jardim, na frente da igreja. Armaram um tablado muito alto, a imagem de Nossa Senhora ficou lá em cima do tablado, e eu teria que subir para cantar para a Virgem. E foi o que aconteceu. Cantei. Tinha público, o povo ia em tudo, quando era festa de igreja naquele tempo. Então, ficou na minha cabeça isto mais tarde, não é agora, não é depois que a coisa resolveu. Mas voltou para a minha cabeça, alguns tempos depois, o tablado, a altura, o povo e os aplausos. Foi a primeira vez na vida que eu vi o palco, o público e os aplausos. Isto acho que ficou marcado sem o saber. Continuamos a vida. Eu estava sempre fechada na minha casa, porque a cidade recolhia ciganos. Hoje em dia, os ciganos são normais, como todo mundo, não tem nada disso. Mas, naquele tempo, havia umas histórias meio terríveis a respeito de ciganos, etc. Que roubavam crianças, que faziam não sei o quê. Está bom. Mas, então, eu como tenho sangue espanhol, era meio xereta. Eu não era quieta, que nem minha irmã. E eu fiquei curiosa, porque armavam barracas de cigano atrás da coletoria onde meu pai trabalhava, que também era a nossa casa. Arbavam barracas de cigano, vamos supor assim, mais ou menos na distância de uma quadra de onde estava a coletoria. E aonde que eu ia pôr minha curiosidade? Uma vontade louca de saber o que era, como é que era. E numa das distrações de mamãe, eu escapei, né? E disse que eu ia brincar ali na porta, de casa, alguma coisa. Brincar coisa nenhuma. Fui direta. Cheguei na barraca, estava assim, entre e aberta. Puxei aquela lona na barraca e meus olhos viram, pela primeira vez, uma coisa muito interessante que eu nunca tinha visto, que eu nunca podia imaginar. almofadas por todo canto, uma cigana se cruzando as pernas, sentada em cima de algum fadão. Lata, latinha, caixote, tinha tudo aquilo lá. Era uma beleza aquilo tudo para mim. Era um deslumbro. e eu estava ainda embevecida, vendo isso, a cigana me chamou. Eu tinha uma cabeleira loira, muito comprida, muito bonita. Meu cabelo era lindo. Ela fez assim. Que cabelo bonito, menina. Vem aqui, eu quero ver de perto. Vem, vem cá. Minha perninha. Voei em casa. Mãe, sabe, eu fui ver a cigana. A cigana me chamou. Eu acho que ela veio vindo. Mamãe nem me falou nada. Me trancou na porta, no quarto do quarto, e disse, que quieta aí você. Mas não me falou nada, sabia, na hora. Ah, não deu outra. A cigana bateu reto lá em casa. Cumprimentou, muito delicada, e falou para a mamãe. Por acaso, minha senhora, mora aqui uma criança loira, com os cabelos bonitos. Mora, sim, senhora. É, é, parente, é minha filha. E a senhora, por favor, pega a sua reta, porque a senhora não perdeu nada aqui. Desculpe. Foi embora a cigana. A cigana foi embora, só que a história ficou meio complicada, porque o chinelo cantou, né? Era um chinelo meio macio, mas que era, era. Então, muito mais tarde, eu fui descobrir uma coisa. Por que esse deslumbro? Eu fui descobrir bem mais tarde que, sem querer, eu tinha entrado em contato com o público, com o canto, em primeira vez, com o canto, o público da igreja e o cenário da cigana. Eu vi, muito mais tarde, quando eu cheguei a raciocinar sobre isso, que eu vi o teatro. Eu vi a posição de alguém que estaria pensando no teatro, numa voz que cantasse, num público que aplaudisse. Aquilo ficou, marcou a minha cabeça, aquela ida, apesar dos chinelos da mamãe. Os chinelos foram, foram traduzidos pelos pós e os contras que uma carreira artística traz para a gente. Papai ficou mais alguns anos em Potirandaba, já havia comprado um piano, minha mãe estudava piano, eu fazia qualquer porcaria no piano, mas não fazia nada. E papai voltou para Limeira. Voltamos para a nossa terra, em Limeira. Encontrei pela frente uma freira dominicana que fez estudo com Pritz Yank. Meu Deus, a mulher conhecia de música de trás para diante, era uma beleza. minha irmã estudava piano e eu tapeava o piano. Só que eu tapeava porque eu decorava alguma coisa. Não era bem isso que eu estava querendo. Um dia a freirinha falou para mim, cante esse pedaço, você acabou de tocar um pedacinho de Brahms. Cante esse pedaço. Eu cantei. Continua? Não, tá bom, já sei, acabou. Tá. Esta freira chamou minha irmã e disse a minha irmã, a sua irmãzinha nunca vai ser pianista. A sua irmãzinha vai ser cantora. Preste bem atenção. É uma voz límpida, sonora. A sua irmã vai ser cantora. Não sei, eu não sabia disso. mas a freira brava do piano começou a me dar coisas para cantar em palco. Eu participei de muita coisa assim de bailado das rosas, bailado não sei do que, da dama antiga. Estava lá. Eu estava no palco já. Às vezes cantando. Às vezes não. Só fazendo a figuração. Nesse decorrer todo, não havia médico que me consultasse porque minhas amígdalas eram horríveis. Médicos querendo operar. Não foi um nem dois que eu mordi. Abra a boca, meu bem. Abria. Não foi nenhum nem dois. Não foi nenhum nem dois que foi me catar lá debaixo da mesa porque eu escondia. Então, eu já estava assim, grandona, já tinha 13 anos já. Por que isso? Vim para Campinas. Quando eu cheguei em Campinas, esta freira falou para minha irmã, preste atenção na Nisa. Ela nunca vai ser pianista, mas ela será uma cantora. Não tenha dúvida. Procure uma professora de canto para ela. Aí, quando minha irmã estudava piano, meu pai falou assim para mim, o piano está à disposição, vamos arranjar o professor de piano para você. Eu disse, mas eu queria tanto estudar canto. Para que você quer estudar canto? Você já canta, nem inteiro está cantando por aí, mas por que você quer estudar canto? Não sei, eu tenho vontade de saber como é que é. Mulher, hein? Você não me acha professor, homem, pelo amor de Deus. Você não vai estudar com nenhum homem. Mulher, se você achar, tudo bem. Não achei. Achei um professor fantástico. Professor Silvio Bueno Teixeira. Que colosso, que cabeça, que homem maravilhoso. Só que eu tenho que falar da parte didática, desse assunto do estudo, que depois, mais tarde, virou o meu estudo, o meu assunto de trabalho. Porque eu também entrei na linha didática depois. Ele foi barítono. Tinha perdido a voz. Fez um curso especializado na Itália. e passava os ensinamentos que ele havia aprendido. Estudei canto com ele. E também, logo depois, eu já comecei a pensar que eu estava estudando canto e que todo mundo dizia que ia bem. Cada vez que eu ia cantar, todo mundo aplaudia, achava que estava muito bonito, que estava, que era uma afinação perfeita, que era isso, que era aquilo. é só elogio. Daí, eu comecei a me interessar pela carreira do canto. O professor foi levando, levando, até o pedacinho da minha vida mais feliz que eu tive. O pedacinho que eu resolvi. Minha mãe já estava em Campinas, já estava aqui estudando, no sério, tudo bem, já estava pleitando já a faculdade. e eu ouvi falar que havia uma rádio em São Paulo que só fazia música erudita, só para que já tinha um estudo de canto e que eu gostaria imensamente de poder tentar. Levei dois pitos, um do pai e outro do professor. O que você está pensando que você é? Você não é nada. Você vai chegar num mundo onde todo mundo conhece, afunda esse assunto. O que você vai fazer na vida? Coisa nenhuma. Vai seguir o seu caminho, vai seguir a parte didática, mas esquece essa história de cantar. O que cantar? Agora vai cantar numa rádio, já se viu isso. Aquilo ficou. Só que eu tinha uma amiga de Limeira que morava em Campinas. Imagina, o que eu estou desenterrando, nem eu lembrava mais disso. Essa amiga trabalhava no comitê do Ademar de Barros. Ela fazia propaganda do Ademar de Barros em Campinas e levava para São Paulo. Ela me disse assim, de família suzegana em Limeira, escute, você está com tanta vontade de conhecer essa rádio. O que adianta a vontade? Meu pai não deixa nem eu pensar? Comigo ele deixa. Como assim? E se eu vou indo para o diretório do Ademar de Barros? Eu queria saber se você quer ir comigo para São Paulo. Eu não conhecia São Paulo, não conhecia nada. E se você me leva, eu levo. Mas você fecha a boca. Eu levo você e ponho você dentro do estúdio da Rádio Gazeta. Enquanto eu vou ver o negócio do Ademar de Barros. Na volta nós voltamos juntas e ninguém toca no assunto. Está certo? Está certo. Fui. Maravilha. Vixe que vestido novo. Ai que delícia. Porque eu ia ver. E o papai deixou porque era com ela. A mamãe também. Não, não dá. Leonor, veja bem o que você faz. Não larga dela um minuto porque ela é boliçosa. Não pode ficar sossegada. Ela vai comigo e eu não largo. Ela me pôs no saguão da Rádio Gazeta e falou assim para mim. É como você agora. Você diz que quer tanto. Vai. vai procurar o teu caminho. Vi uma fotografia enorme assim escrito Maestro Armando Belardi diretor da Rádio Gazeta. disse, vixe Maria, a coisa aqui é cobra. Perguntei como é que eu chegava lá em cima porque era o sexto andar da Rádio Gazeta. Me informaram. Tomei elevador. E eu fui tão esperta que eu levei uma musiquinha enrolada assim. Musiquinha não me ia dizer porque estava mal embrulhada mas era uma peça difícil que o professor tinha passado para mim. tá. Variações de praxe. Tá bom. Fui lá para o sexto andar tinha uma porção de pessoas e eu perguntei a um deles como é que eu encontro o Maestro Belardi no final desse corredor. Mas ele está atendendo. Tem mais dois na sua frente. Eu posso esperar? Pode. Senta aqui e espera. Se ele conseguir te atender tudo bem. Como o Belardi não tinha a contagem de quantos que ele ia atender os dois últimos foram embora eu arrisquei bati entra ele achou que era alguém que ia tratar de algum negócio com ele. Eu entrei ele tirou o óculos olhando-se pois não? Eu disse eu vi a sua fotografia lá embaixo e há muito que isso aqui eu vi fotografia lá embaixo e me deu curiosidade de vir fazer um teste com o senhor. E quem falou para você que está em dia de teste? Eu tenho os dias marcados. Ah, pois é mas eu venho de longe eu venho de Campinas para eu ouvir. então se não for muito trabalho o senhor ouvir é só para o senhor me dizer assim desista filha enquanto é tempo não perca tempo está péssimo isso que você está fazendo eu aceito só que eu quero uma opinião a respeito disso ninguém fala nada o pessoal diz que eu estou cantando que está cantando bem eu estou acreditando agora o senhor não o senhor é uma autoridade o senhor é a máxima autoridade que eu estou conhecendo o homem se encheu né tá bom se é por isso então vamos lá botou a música no piano o que este maestro me injudiu o meu santo Deus uma hora ele corria eu corria junto uma hora ele fazia eu ia junto quando chegou na hora ele fazia os agudos os cariquiquilas lá de cima ele ficou encantado com a história abriu a porta as coisas acontecem na vida da gente ninguém sabe explicar bem o porquê as coisas se encaixam quando tem que ser quando tem que acontecer alguma coisa na vida da gente tá feito tá escrito abriu a porta diretor geral da Rádio Gazeta ele morava em Campinas chamava-se Ita Ferraz diretor da Rádio Gazeta entrou e escutou um pedacinho assim falou assim quando o maestro deu o acorde eu terminei ele falou assim parece que temos nova contratada tinha um cadeirão isso eu lembro eu sei que eu desmontei o cadeirão mas ele tornará dizer que vai ser contratada pelo amor de Deus e foi ele veio falar comigo o maestro estava junto o maestro disse não se ela faz tudo isso que ela fez aqui comigo pode contratar com certeza está certo o negócio então a senhora volta daqui uma semana e vem assim não contrato volto olha a pose volto tá fui aos pulos para Campinas tá daí eu cheguei em casa estava assim pai no cadeirão dele descansando também a mãe estava de lado eu cheguei e ele disse pai o senhor não pode imaginar eu vou ser contratada para a Rádio Gazeta ele falou assim para mim filha minha não faz carreira artística o gelo só que a mãe não tinha nada de alemão a mãe falou assim que interessante eu sempre achei que a filha era minha também poxa vida que desilusão eu tinha certeza que era minha filha porque filha minha faz carreira artística quando começou o zuzuzum entre os dois eu escapei eu disse deixa que se pegue porque eu tenho nada com isso saí levou cinco minutos ele chamou filha sim pai vai assinar esse contrato você vai para a Rádio Gazeta mas sua mãe vai junto nem que você tenha que ir três vezes por semana ela vai três vezes por semana eu fico sem sua mãe você não vai sozinha tá bom tá feito eu aceito tá ótimo porque eu com a minha mãe me entendo também porque comigo você não se entende alemão só era duro o que vocês pensam lá fui eu assinei em contrato com a Rádio Gazeta feliz da vida e fiz uma temporada na Rádio Gazeta inesquecível que coisa bonita que era aquela a organização da Rádio eu já tinha a organização na minha casa não foi tanta mudança porque na Gazeta eu tinha maestro Bellardi que comandava o elenco inteirinho da Rádio Gazeta e eram muitos muitos cantores uma boa parte que veio da Itália pra cantar na Gazeta quem tem uma idade já eu já digo um pouco mais da metade da minha deve lembrar isso que a Rádio Gazeta era a emissora da elite e um elenco maravilhoso aprendi muito do canto meu Deus como eu aprendi na Rádio Gazeta criei o repertório totalmente pra minha voz pro meu jeito e tive a felicidade de ficar na Rádio Gazeta mais de cinco anos que foi quando ela fechou e daí nós perdemos o maior tesouro que São Paulo tinha com relação a rádio e a programação erudita que ela fazia maravilhoso maravilhoso auditório sempre lotado o povo ia assistir e conhecia artista por artista e conhecia a orquestra afinadíssima maravilhosa um coral lindo que funcionava junto era uma coisa fantástica a Rádio Gazeta foi foi uma tristeza determinada a Rádio Gazeta aliás fazendo um parágrafo eu tenho um livro que vai ser editado e que conta toda a história da Rádio Gazeta desde que eu entrei quem eram quem eram os solistas como era o público como era o tratamento entre todos nós como era o maestro eu faço uma explicação total da Rádio Gazeta também não sei quando é que eu vou editar isso mas está lá está esperando foram cinco anos maravilhosos da minha vida profissional porque da Rádio Gazeta o maestro Belardi que era o diretor artístico da Rádio Gazeta era também o diretor do Teatro Municipal de São Paulo então o que acontece cantávamos aqui e de repente precisava de uma voz mais aguda para lá e íamos para lá para o teatro eu já fiz um intercâmbio aí entre rádio e teatro eu já estava nos dois tínhamos empresários que nos levavam para a Europa nós levamos através da força musical da Rádio Gazeta nós fomos parar no Teatro São Carlos de Nápoles quando o maestro conseguiu que a Chanteclair gravasse o Guarani inteiro eu acho que eu devo ser uma das únicas pessoas que tem o original do Guarani Cebolão né que depois passou para pequeno agora coitado anda mas eu tenho o Cebolão lá com todo autografado do pessoal da Rádio Gazeta e através disso através desse intercâmbio bonito que tinha entre Rádio Gazeta e Teatro Municipal o São Carlos de Nápoles nos chamou para fazer o Guarani lá mas isso já é um segundo período da minha vida já é a vida artística brotando no máximo Carlos Gomes agora de uns tempos para cá e que ele está sendo mais homenageado mais honrado está sendo visto com outros olhos ainda pequenos porque se Campinas soubesse da maravilha que existe na escrita de Carlos Gomes estaria dando graças a Deus e ter o gênio que nasceu nessa terra eu cheguei a dar uma entrevista uma vez no monumento aqui da cidade sujo largado tudo quebrado tudo feio e depois me chamaram em casa para dizer que eu fui muito pouco gentil que eu não poderia ter feito o que eu fiz mas eu fiz o que eu fiz eu olhei para a cara do Carlos Gomes e disse vou repetir o que eu falei Carlos Gomes meu amigo por que que você veio nascer nessa terra Carlos Gomes tinha tanto lugar para você nascer na Europa e ser glorificado e ser maravilhado não você veio nascer aqui para que para ter uma estátua levantada aqui que ninguém sabe o que é para ter as suas óperas escritas ao redor dessa coisa esse pedestal teu para que Carlos Gomes para todo mundo esquecer que você nasceu nessa terra levou essa terra para lá você levou o que era de melhor de seu da cidade do país você levou a música nossa para lá meu Deus não você resolveu nascer aqui e agora o que é que nós fazemos temos que fazer uma luta danada para prefeito lembrar que você nasceu aqui para governador lembrar quando você nasceu aqui para presidente da república saber que você nasceu no Brasil e nasceu em Campinas pelo amor de Deus vê se você consegue fazer um milagrinho vai eu sei que você não é milagreiro Carlos Gomes eu sei mas põe na cabeça desse povo que você enaltece a pátria brasileira você é um nome na praça brasileira que levou esse Brasil para lá me perdoe meu amigo mas você ainda tem uma missão para fazer é bom você começar a botar na cabeça desse povo todo que não vai nascer outro não vai nascer outro igualzinho não foi você e veja lá vamos ficar muito felizes porque você é o máximo bom então da maravilhosa Rádio Gazeta e do Teatro Municipal de São Paulo o maestro Belardi foi convidado para fazer um Guaranê no Teatro São Carlos de Nápoles até parece que eu sou assim portadora das más notícias porque acontece que o artista normalmente ele é movido pela emoção se ele não se emociona com as coisas ele não faz nada ele tem o material ele por exemplo eu tenho a voz eu tenho a postura eu tenho tudo isso mas se eu tenho um sistema nervoso que não que eu não consigo segurar se eu tenho se eu quero pensar demais na beleza que vai ser cantar no exterior cantar num teatro grande como São Carlos a gente acaba não fazendo nada porque entra a parte do medo a gente tem medo de um público que não aceite um brasileiro fazendo ópera e muito menos uma ópera brasileira isto era a cabeça que a gente tinha vamos ir para o São Carlos de Nápoles onde eles apresentam as maiores óperas do mundo com os maiores cantores do mundo e vamos levar uma peça brasileira uma ópera brasileira de um brasileiro conterrâneo nosso da cidade de Campina e que morou na Itália e que sabia como agradar ao italiano e fomos antes de sair daqui do Brasil o elenco foi estudado para fazer a ópera lá meio a meio porque o Rio de Janeiro que sempre foi assim aquele que tinha um certo ciúmes da movimentação do Teatro de São Paulo o Rio de Janeiro com aquela beleza de teatro com ótimos artistas só que o Teatro de São Paulo tinha um canal que se chamava Maestro Belardi e se chamava Bruno Lazzarini que era italiano e se chamava Manrico Patacini que era italiano e que às vezes Bruno fazia uma viagem para a Itália para trazer um italiano que tivesse uma voz bonita que a Gazeta pudesse aceitar foi Bruno quem trouxe Machiti Constanzo Machiti que era uma voz que francamente não tinha ele não tinha lugar na Itália com aquela voz fantástica que ele tinha e ele veio encontrar o lugar dele o lar dele a família dele aonde? aqui veio junto com Bruno Lazzarini e foi aqui que ele encontrou a felicidade de ter uma família de ter amigos de ter tudo isso porque lá ele era um cantor um cantor de igreja alguma coisa assim mas aqui não ele passou a ser gente que cantava fomos para o São Carlos de Nápoles já indo quando nós chegamos lá aquela imensidão de teatro aquele teatro lindíssimo é um deslumbre para nós para nós brasileiros que nunca pisamos no teatro estrangeiro no palco a gente pode até ter ido para lá fazer algum passeio algum dia e ficar numa plateia assistindo alguma coisa mas protagonista de uma obra brasileira num teatro italiano era realmente para todo mundo ficar um pouco preocupado mas Chichi ficou mais preocupado do que outra coisa porque de repente ele passou na véspera passou por mim e disse assim não sei tem uma coceira na garganta não estou bem bom como não nasci antes cheguei na orelhinha do Bilardo e falei para ele aqui o seu barito não é ele diz que ele não está bem preste bem atenção ele está na terra dele por não há de ver que o Machete ficou emocionado de estar na Itália que ele nunca mais tinha voltado para a Itália ele ficou emocionado deu uma espécie de uma roquidão do sujeito mas não havia meios não cantava mais nada foi um tal de trocar o elenco de última hora dentro do teatro não foi ninguém especial para substituir o Machete aquela senhora voz vai substituir de que jeito meu Deus começaram os problemas dentro do teatro Machete realmente não conseguiu com aquela voz lindíssima não conseguiu não conseguia emitir nenhuma nota não saia de nervo então temos que substituir o Machete tirou um cantor daqui pôs para lá tirou um cantor de lá pôs para aqui ia indo junto comigo mais para fazer companhia ou para ver uma ópera lá ia indo um cantorzinho que era cantorzinho porque ele não era nunca foi assim de teatro de nada César não sabia não foi junto foi de curioso para ver como é que era aí quando tiveram que tirar Benito para fazer um papel do marido que ele tinha uma voz mais grave ficou faltando o cenoura ali falei ó o rapaz que veio comigo tem uma voz muito bonita para o pequeno papel que teria para fazer agora eu acho que dá vai buscar o sujeito não diga o que ele veio fazer aqui atrás que eu quero falar com ele quero só dar um recado para ele caçaram o coitado todo desboque todo chique para ir assistir a resta de gala chegou lá já estava com surreira já estava todo mundo com a roupa tira a roupa meu filho você vai ter que se vestir mãe que eu vou vestir para quê eu não faço fazer nada ah vai você vai substituir fulano que não pode você vai fazer o papel dele então ele gritava no camarim do lado de lá Nisa me ajuda pelo amor de Deus eu não sei a parte eu te vire de costa que eu te dou as letras veja foi a primeira vez que eu me vi professora de um cantor foi a primeira vez que eu gostei de dar uma uma imagem de como que a gente faz as coisas numa outra linha jure que você me dá as letras porque eu não sei juro eu fico de costa pode ficar sossegada você vira para o público o que eu falar você manda tá bom assim foi fizemos o primeiro e o segundo ato foi um desastre o povo era assim olhando para cima distraído porque o primeiro e o segundo ato do Guarani já é mais complicado o terceiro quando abre a floresta que entra a tribo e tudo já chama a atenção do público mas só que eu esqueci de contar uma coisa como é que nós montamos uma tribo com um italiano gordos corados bonitos a maior parte barbuda como é que se monta uma tribo inteira de índio com italiano tá com os italianos não sei o que fizeram mas no fim acabou saindo uma tribo de índio com carne brasileiro só os que tinham muita barba ficaram para trás o resto passaram maquiagem fizeram alguma coisa mas cabelo crespo meu Deus meu Deus do céu se com os italianos foi difícil vocês imaginem com as italianas como é que põe tanga naquela época eu estou falando de 1970 gente está longe demais não existia essa imensidade de gente pelada hoje em dia para a rua não e o italiano muito menos o italiano sempre foi muito recatado mas quem disse que as italianas tiravam roupa mas nem amarrada nem amarrada e agora como é que faz entrou o cenógrafo fez um sedário vazado acho que vocês devem saber o que é isso é o telão grande que ele desenhou florestas e buracos e as italianas cantaram no buraco porque roupa não tiraram vestir tango cada italiana gorducha sacudida corada mas nem pensar fosse espanhola já ia pelo sim ou pelo não o terceiro ato entrou tão bonito que é justamente o ato onde ela é prisioneira dos índios e o índio estava bem caracterizado e a tribo e a tribo se enfeitou um punha uns galhos aqui outro punha sei lá o que sei lá uma tribo bem esquisita mas fez deu pra sair saiu bonito o terceiro ato ferveu o Guarani veio e nós conseguimos fazer sucesso na Itália com o bendito Guarani meio fantasiado fizemos quatro restas depois o pessoal veio embora eu fiquei um pouco mais pela Itália já havia assim uma espécie de um contrato pra eu ficar na Itália eu disse ah 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 vocês podem pedir uma porção de coisa não me peça pra sair do meu país que eu não saio ah eu não eu não vivo fora do Brasil não dá esta mesma experiência de não vivo fora do país eu fui viver muito mais tarde depois que eu me casei que eu casei tarde gente casei com 42 anos foi aí que eu encontrei meu príncipe o príncipe era filósofo psicólogo falava oito sete línguas também claro já tinha uma certa idade porque eu também tinha um casamento maravilhoso trinta anos ficamos casados um homem que psicólogo sabia da vida sabia de tudo era uma maravilha bom mas isso não vem ao caso dali voltou o elenco todo veio embora e com as dificuldades todas que nós tivemos e eu vim junto eu fiquei ainda um tempo mais na Europa fazendo umas visitas fazendo umas coisas pro lado do meu marido que tinha ele tinha saído da Europa ele estava morando aqui no Brasil voltamos depois fomos para o teatro máximo de Palermo que foi um tamanho sucesso do Guarani no São Carlos e nós voltamos para o outro teatro da Itália para fazer mais duas restas lá e a carreira artística foi ficando com a montagem de óperas fora do país só lá eu vim montar eu cantei em Israel também vai escapar escapa as coisas eu cantei em Israel e fizemos também eu acho que eu não sei bem que ópera nós fizemos fizemos no Tia de Lamemur em Israel isso fizemos lá dei os consertos também em Israel porque meu marido era alemão nascido na Alemanha mas ele era judeu e nunca mais ele tinha ido ver Israel foi comigo depois que nós nos casamos teatro também muito bons muito organizados eu cantei alguma coisa por lá enfim eu andei circulando por alguns teatros até que na Alemanha eu recebi uma proposta de ficar um ano na Alemanha um ano circulando pelos teatros eu quando eu levei esse dedo meu marido fez para mim por favor pensa pensa você não tem o que pensar ah ah não não nasci para fazer esse tipo de carreira artística andar cantando no mundo um dia aqui outro dia lá eram não sei se cinco seis teatros que eles me propunham a proposta era muito boa mas eu pensar em morar na Alemanha ah ah não dá ainda se fosse Portugal era capaz que eu riscasse Espanha mas Alemanha é muito dura gente é muito durona e não o negócio é aqui mesmo eu disse olha não estou mais interessada em fazer uma carreira artística brilhante o que eu já fiz já fiz já está bom está por aí vou continuar cantando do meu jeito no meu país ali por perto tudo bem mas ficar temporadas ou em Israel ou muito menos em Israel nessa temporada que eu voltei para o país e que estava assentada como não continuar carreira artística pela Europa fora eu fiquei eu recebi uma oferta de Brasília para dar aulas foi a primeira vez que eu comecei a pensar dar aulas aulas de canto não seria uma orientação de canto para canto coral ou um ou outro que quisesse fazer uma especialização cheguei a ficar acho que eu fiquei tenho a impressão que eu acho que bati quatro cinco meses morando em Brasília e tentando levar alguma classe de canto algum trabalho sobre canto foi daí que Benito Juarez já estava chegando em Campinas já estava com com o Unicamp e daí que ele me chamou nós precisamos de uma professora de canto agora nós estamos procurando uma excelente professora de canto que tenha um currículo bastante suficiente você dá para você me encaminhar o currículo por favor mas antes de chegar nas minhas mãos precisa chegar na mão dos referiruais então você passa limpo esse currículo que você tem e depois você entrega na portaria para ser entregue para o professor Severino Vaz tá bom quer dizer que eu tenho que levar um currículo é um currículo bastante assim pode ser bastante cheio de tudo que você andou fazendo tudo bem leva o comprovante se você tem comprovante melhor se você tem comprovante de tudo que você já fez melhor eu preciso de uma professora de canto eu não estou achando ninguém São Paulo não gosta de coisa nenhuma você cantou pelo mundo inteiro então eu acho que seria interessante se você pudesse tentar vir na aula de canto eu não estou dizendo que você vai imediatamente assumir a cadeira eu falei para ele tá bom eu levo o currículo levei foi no meu carro no porta-malo naquela época eu já devia ter cinco álbuns acho porque eu não sei a Raquel que sabe quantos que eu tenho mas eu tenho um bando de autos completos e tudo que eu andei fazendo na vida botei aquele montão de álbuns que eu tinha assim era para apresentar o currículo não apresentei ué cheguei na portaria aqui na Unicamp e falei para o rapaz o rapaz se me arranja um carrinho uma carriola alguma coisa que eu tenho que levar eu tenho que levar currículo até o terceiro quarto andar nem sei mais onde andava foi num carrinho lá para cima o meu currículo que tinha quatro álbuns dessa grossura eu dou risada até hoje porque eu fico pensando que mulher pertence eu estou pedindo o currículo um monte de coisa eu levei eu entrei eu estava a levar levei claro e evidente que eles não iam ler tudo aquilo que está toda a carreira que eu já tinha feito pela Europa de todas as coisas foi o tempo de bater o currículo por leitor e o Benito me chamar para dar aula na Unicamp então foi aí que eu comecei a sentir o que é dar aula para a gente que nunca ouviu falar de canto de técnica de voz de afinação de ouvido de ressonância de todos os elementos que um professor de canto tem necessidade de saber foi aí que eu pesei o que seria ser uma professora de canto dentro da Unicamp que a Unicamp quando eu cheguei tá eu cheguei também ela era novinha mas eu fui uma das primeiras também e a cadeira de canto começou comigo quando eu cheguei para dar aula da Unicamp claro nós não tínhamos ainda um local especial para instalar a parte da música e daí como é que eu ia dar aula aonde havia um porque não era onde está agora claro era mais ou menos ali por perto mas eu lembro que tinha uma árvore muito bonita e morava ali debaixo da árvore uma cachorrinha chamada Bolinha a Bolinha foi o meu primeiro exemplo de respiração de afragmática era um espetáculo porque a Bolinha era fantástica eu dizia para ela deita Bolinha deita que eu preciso explicar para eles como é que respira mas professora nós vamos respirar que nem cachorro é por aí mais ou menos vocês estão respirando aqui em cima fica todo mundo afogado a Bolinha a Bolinha não faz isso nem para latir o latido da Bolinha é voz é outra coisa e no que ela respira eu dizia para ela deita a Bolinha você precisa dar aula poxa deita aí a Bolinha deitava e daí eu dizia para eles prestem atenção na barriguinha dela é aqui minha gente a respiração é aqui embaixo não tem nada a ver com isso aqui afoga aqui distribui agora isso tudo vocês vão saber exatamente o porquê que é aqui não é aqui porquê que não é aqui isso sou eu que vou explicar mas a respiração de jeito nenhum é aqui não é mesmo então vocês lembram do cachorro que ele respira para baixo é aí depois eu explico que jeito que nós chegamos a gente dava aula debaixo de árvore dava aula onde era possível dar aula porque não tinha um local até que foi construído nós ganhamos uma sala nós ganhamos um senhor auditório que está muito bonito está tudo muito muito bonito muito organizado eu passei lindos anos dentro da Unicamp sem saber que eu também sabia da aula isto para mim foi uma descoberta porque quando Benito me convidou eu falei Benito eu nunca dei aula eu vivo cantando no mundo eu nunca dei aula então você da aula da maneira como você canta o que você acha correto dentro do canto você passa para a aula explica como é que é isso fui pesquisando 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 eu sei que consegui formar gente tão boa meu Deus hoje eu encontro e fico morrendo de orgulho que foram meus alunos já tinha já tinha logo depois eu ganhei como companheira Adriana Gerola esta foi minha parceira dentro da Unicamp no começo ela nas câmeras nas músicas em inglês nas músicas em alemão e eu no italiano como sempre no italiano de vez em quando riscava o alemão enfim nós tínhamos um coral muito organizado muito bonito uma boa parte saiu do coral para estudar canto eu os encontro em São Paulo agora dando aula eu acho uma maravilha dizer poxa vida foi meu aluno está aí sinto saudades da Unicamp que eu conheci na Unicamp da minha época começando ela não veio engatinhando ela já veio ela já veio ela já chegou aqui e disse senhores cheguei saiam da frente porque sou eu e o professor da Unicamp também ficou assim meio de cabeça erguida porque sabe como é que é sou professor da Unicamp é chiquérrimo isso você está pensando o que? sou professora de alguma coisa que ensina não sou professora da Unicamp tenho orgulho de poder dizer para todo mundo fiz parte do professorado da Unicamp eu Legenda Adriana Zanotto